Olá galera, nessa segunda um convidado muito especial, vou estar apresentando vocês aqui para ele contar um pouquinho da história dele, nosso amigo Paulo Verardo, empresário, pai de um casal de filhos e casado. Te esperamos aí, barba, cabelo e bigode. Barba ele tem para dar e vender aí gente. Valeu, até segunda.